Dores nas articulações, nas juntas das mãos, joelhos, costas, são problemas bastante frequentes que podem causar desconforto incapacitante, acompanhado por vermelhidão, inchaço e rigidez. Esses sintomas tem causas muito diferentes, pode ser algum tipo de doença infectocontagiosa, lesões e vários outros motivos que podem gerar problemas de saúde como artrite, artrose, tendinite, febre reumática, entre outras lesões. Por isso, ter uma alimentação saudável pode ser a chave para evitar e controlar grande parte dos problemas de saúde que nos afetam. E existem alguns alimentos que ajudam a prevenir e aliviar as dores nas articulações. Então agora eu vou te mostrar 6 alimentos que ajudam a prevenir e aliviar dores nas articulações. E o primeiro alimento da nossa lista é o brócolis. Vários estudos já comprovaram que o brócolis combate o desenvolvimento da artrite. Ele também contém o suforafan, um componente que reduz a inflamação e ajuda a cartilagem das articulações. Linhaça Contém dois incríveis componentes que ajudam a reduzir a inflamação das articulações. Os ácidos linolênicos e os lignanos. Além de também ajudar no combate a doenças cardíacas e o câncer. Couve A couve tem várias vitaminas incríveis para o corpo como vitamina C, ácidos graxos ômega 3 e a vitamina K, que ajuda muito no combate à artrite. Estudos comprovam que pessoas com deficiência de vitamina K são mais propensas a desenvolver a osteoartrite. Alho Além de oferecer propriedades anti-inflamatórias que ajudam a combater a dor da artrite reumatoide, já foi comprovado que os efeitos anti-inflamatórios do alho são devidos a sua capacidade de inibir a produção de citocinas, que são substâncias inflamatórias. Gengibre O gengibre tem o poder de restaurar o equilíbrio de uma pessoa no todo. O gengerol, que é o composto encontrado no gengibre, além de dar sabor em algumas receitas, tem um poder anti-inflamatório incrível e ajuda a prevenir danos e inflamação nas articulações. Banana As bananas são cheias de potássio e também são fontes de combate à artrite, como a vitamina B6, ácido fólico e vitamina C, além de ser uma fonte essencial de fibra alimentar. Lembrando que esses e outros alimentos não substituem tratamentos médicos. E também um grande aliado na prevenção desses problemas são as atividades físicas. Pratique atividades físicas, mantenha uma boa alimentação e não esqueça de incluir esses 6 alimentos no seu dia a dia.